Arquivos Históricos da PVSTV, direto do Túnel do Tempo. 30 de abril 1987, véspera de 1º de maio. Como ocorre todos os anos, a administração Romeo Anísio Jorge entrega várias obras à população. Nós estamos aqui, ao lado da Escola Padre Joave, no bairro Vira Pitinga, onde neste local serão industrializados, a partir de amanhã, 500 litros de leite por dia, que serão distribuídos à população carente. Esse leite é proveniente da soja, cujo bagaço também será aproveitado na fabricação de pães que também serão servidos à população carente. Esse filme tem apoio cultural. Prestigie. Compartilhe. IGIA Centro Médico. Nesse 2017, comemorando 11 anos cuidando de sua saúde. IGIA Centro Médico. Rua 20, número 752, Ituiutaba. Ela está de volta! Promoção de aniversário que só a Ótica Central faz para você. Compre seus óculos de grau, armação e lentes acima de 200 reais e ganhe um lindo óculos de sol da nossa vitrine promocional. Isso mesmo! Compre um óculos de grau acima de 200 reais e escolha na hora um óculos de sol da nossa vitrine promocional. Ótica e Relojoaria Central. 19 anos com você. Avenida 15, Calçadão. O Calçadão de Ituiutaba está de cara nova. De Vida Nova Confecções. Uma ampla loja trazendo confecções, acessórios masculinos, femininos e infantis. Qualidade nas peças com preços especiais. Vem conhecer Vida Nova Confecções. Estamos te esperando na Avenida 15, Calçadão de Ituiutaba. Malucão das Confecções e Vida Nova Confecções. Juntas na Avenida 15, Calçadão de Ituiutaba. Quando se tem alguém que entende do assunto, se tem Esteio Rural. Esteio Rural tem agrônomos e veterinários. Atendimento personalizado pelos próprios donos. Assistência, melhor localização. Esteio Rural está sempre a seu lado. Esteio Rural. Avenida 17 com 12, telefone 32715000. Estreio Rural, a segurança do homem do campo. Estreio Rural, a segurança do homem do campo. E antes de começar a solenidade, nós vamos ouvir do diretor deste complexo de beneficiamento de leite e de sonja, Idelfonso Vilas Boas, o que representa todo este complexo para a população carente. Isto representa um grande benefício, porque saúde precisa de alimento. E esta usina representa para os menos carentes a saúde, a alimentação, que vem desta grande distração que é Roma Anil Jorge. E é aqui neste laboratório que é industrializado a soja que será oferecida a crianças carentes. Aqueles saquinhos ali, eles têm capacidade para industrializar cerca de 250 gramas de leite de soja em vários sabores. Cada recipiente de 250 gramas equivale a um litro de leite deste consumido pela população de Itutaba, ou seja, o leite tipo C. Bom, nós mostramos alguma coisa da industrialização do leite, daqui a pouquinho nós voltaremos lá, naquele setor, para detalhar fatos com relação a este trabalho. Ao nosso lado, digníssimo prefeito Romio Anísio, que vai dizer da importância, principalmente em termos de social, desta grande obra que ele entrega à população. É uma obra importante, uma obra que a Secretaria Municipal de Promoção Humana, que o doutor João, primou pela mesma. É um trabalho de alto alcance social, que já vem sendo desenvolvido pela administração do município, ao longo dos anos nós estamos no comando do mesmo. O importante é valorizar o homem, é valorizar a pessoa humana, e a sua administração Romio Anísio Jorge tem primado por tudo isso. E o que nós sentimos é que a participação do popular, a participação ativa da comunidade jucana, que sempre esteve ao lado da administração, no decorrer destes últimos dois anos, será de importância fundamental para que Itutaba realmente alcance todos os objetivos propostos pela sua administração. Essas palavras do prefeito Romio Anísio, nós gostaríamos de convidar a nossa equipe para se locomover até onde se encontra as demais autoridades, para acompanhar esta solenidade. as famílias necessitadas de Itutaba. E eu gostaria de fazer aqui mais uma observação. Foi há pouco tempo que o governo federal lançou no Brasil o Programa Nacional do Leite ao Menor Garete. Mais um ano. Pois o prefeito Romio Anísio Jorge, desde o primeiro dia de sua administração, distribui leite gratuitamente à população de Itutaba. Com a construção desta usina, as famílias carentes, especialmente as crianças, serão beneficiadas diariamente com o leite, produzido a partir da soja. E posteriormente será construída aqui neste mesmo local, uma panificadora, que também produzirá pão para ser distribuído às famílias pobres de Itutaba. Neste momento, todos os presentes autoridades batem palmas para o prefeito Romio Anísio Jorge pela entrega deste grande empreendimento à população carente. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itutaba, vereador Saini Javon Yunis. O Secretário Municipal de Saúde e Promoção Humana, Dr. João Batista Arantes da Silva, e digníssima esposa Anansi. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Dr. Adalto Villela Gouveia. Sr. Secretário Municipal de Fazenda e Administração, Edson Novaes Abrão. A Sra. Secretária Municipal de Educação e Cultura, professora Vânia Aparecida Alves de Moraes Jacó. A Sra. Secretária Municipal de Planejamento, Dr. Luzia Tavares das Neves, França. A vereadora Neuza dos Reis Domingues. O Sr. Comandante da 94ª Companhia da Polícia Militar, Capitão Walter de Sousa Lucas, que na manhã de hoje prestou também uma homenagem ao prefeito Romel Adir Jorge pelos relevantes serviços prestados à Corporação Militar de Teutaba. Neste momento, nós gostaríamos de solicitar Sua Excelência, o Sr. Prefeito Municipal, acompanhado, sua esposa, e Sua Excelência, o Excelentíssimo Sr. Secretário Municipal de Saúde e Promoção Humana, Sr. João Batista Arantes da Silva e sua esposa, para que fizessem o descerramento da placa alusiva à inauguração da Vaca do Iberto. Prefeito Romel Anísio, sua esposa, Dr. João Batista Arantes, sua esposa, descerram a placa e inauguram oficialmente a usina de leite de soja. Bom, tem prosseguimento à solenidade? Neste momento, faz uso da palavra o Secretário de Promoção Humana, Dr. João Batista Arantes da Silva. Graças ao trabalho desenvolvido por cinco centros de saúde e um pronto-socorro que atende 24 horas por dia, resolvendo a grande maioria de nossos problemas de saúde. Resolver os problemas de saúde foi nosso primeiro desafio, mas tarefa maior será a de manter a população sadia. Faz uso da palavra, neste momento, o Vice-Prefeito, Dr. Gilberto Aparecido Severino. ...fusível e imemorável da história da redenção do problema social, do problema humano de Ituiutaba. Porque assim entendeu a administração Romel Anísio Jorge, que acima de tudo, e basicamente, ela se voltaria para a grandeza e a dignidade do ser humano. Paralelamente a esse trabalho, essa Secretaria de Saúde e Promoção Humana, que tem à frente essa figura carismática, trabalhadora, amiga e insubstituível na qualidade do seu trabalho, a quem agora, neste momento, peço a todos vocês, uma calorosa salva de palmas para o Dr. João Batista Arantes da Silva. Na sua fala, o Dr. Gilberto Aparecido Severino também destacou as pessoas do professor Idelfonso, Dr. Guilherme e de Isabel Plase, por estarem também participando ativamente deste grande empreendimento social. Os senhores podem ver uma vez mais o eloquente pronunciamento do vice-prefeito, inclusive, engrandecendo muito ao prefeito Romel Anísio Jorge, segundo ele, um dos baluartes, um dos participantes ativos desta construção de uma nova Ituiutaba. Os senhores podem ver uma vez mais o Dr. Gerson Abrão, secretário de governo do prefeito, e ele que usa a palavra para enaltecer as obras que serão inauguradas também no 1º de maio, no 2 de maio, pelo prefeito Romel. Aproveitando da ocasião, também nós associamos a essa manifestação de parabéns ao prefeito Romel Anísio Jorge, que no dia 1º de maio estará aniversariando, bem como o vice-prefeito, Dr. Gilberto Aparecido Severino. Bom, para terminar esta cerimônia, nós queremos fazer aqui um convite, antes de terminar, a todos vocês, para que nos acompanhem daqui a pouco à Praça Novo Tempo, que será inaugurada aqui pertinho, no bairro Alvorada. Mais uma grande obra da administração, é a sétima praça que o prefeito entrega aqui ao Itávio. Queremos também convidá-lo para daqui a pouco a 2ª Corrida Pedestres do Trabalhador, uma promoção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, lá na Praça Getúlio Vargo, às sete e meia. E depois da corrida, haverá um grande show, a grande festa do trabalhador, que o prefeito Romel faz todos os anos, com um show de as marcianas, artistas de Teutávio, e além disso, com a farta distribuição de brindes. Pedimos a vocês que levem a carteira de trabalho. Através da carteira, nós vamos sortear 200 prêmios, oferecidos pelo comércio de Teutávio, por pessoas de Teutávio, por amigos do prefeito, pelo próprio prefeito. Será uma grande festa, portanto, na Praça Getúlio Vargas, a partir das 8 horas da noite. Bom, antes de irmos ao Centro de Industrialização do Leite de Soja, os senhores podem ver aí, principalmente, crianças fazendo uma fila enorme, já para começar a saborear o produto. Muito bem, e a entrega às crianças já está sendo feita. A garotada, realmente, muito contente, muita expectativa. Vamos saber aqui se o garoto gostou. É, muito gostoso. Tem sabor de quero mais? Tem. Uma vez mais, nós estamos aqui, onde se industrializa o leite de soja. Está aí a máquina, como dissemos no começo da reportagem, saquinhos de 250 gramas. Ao nosso lado aqui, o Carlos Ferreira. Ele é o técnico dessa vaca mecânica. Quantos litros você acha que, inicialmente, nós produziremos por dia? Talvez, aí depende da quantidade que vai fazer de escola, que acho que vai ter, né? Mas dá para produzir uns 500 saquinhos. Essa máquina, ela tem condição de produzir? Dá para produzir de 200 litros por hora. 200 litros por hora? Por hora, variando o tamanho de saquinho, né? Cada quilo de soja industrializa quantos saquinhos desse? Dá 32 litros de leite. Cada 4 quilos de soja, dá 32 litros de leite. E aí está o resultado do trabalho já desenvolvido pela vaca mecânica, em poucas horas apenas para beneficiar carentes, por ocasião dessa inauguração. 28 de março, 1987, local Câmara Municipal de Ituiotaba. Aqui será assinado um convênio com a Prefeitura de Ituiotaba e a Secretaria de Planejamento da Presidência da República no Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes. Esse programa será coordenado em nossa cidade pela Secretaria de Promoção Humana. A Опidez da della Secretaria de Promoção Humana. Oтересo, Valerias da Guardia de Planejamento da República O recurso com o Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes. No programa do leite da criança carente, conviremos agora a palestra do doutor Hélio Landa. Solenidade já tem o seu início, a assistência da Câmara recebe realmente um grande público, a mesa já está composta pela ordem, Eurípides Augusto representando os Correios, doutor Guilherme Franco representando a promoção humana, vereadora Neuza dos Reis Domingues representando a Câmara Municipal, vice-prefeito doutor Gilberto Aparecido Severino representando o prefeito. Faz uso da palavra o doutor Hélio Landa Marques, coordenador regional do programa do leite da CIAC-MG e presença também de Marisa Belandrade, coordenadora local do leite. O programa do leite não é um programa, somente um programa de alimentação alimentar, como poderia parecer na sua mente. Além de levar o leite a este alimento, importante para a criança, principalmente nessa fase, de 0 a 7 anos, que é o alimento mais rico em proteínas, cálcio e que é necessário para essa fase da vida da criança, o programa tem também uma outra filosofia, é de reunir as comunidades carentes, fazendo com que elas se organizem e para isso conta com vocês, com os líderes comunitários. A solenidade tem a sua sequência normal e faz uso da palavra o doutor Guilherme Franco, representando a Secretaria Municipal de Promoção Humana. Desamparadas não só por serem pobres e carentes, mas como necessitadas pelo leite, que a administração Roma e Luiz Jorge já ajudam a distribuir. Agora faz uso da palavra a vereadora Neuza dos Reis Domingues. Uma luta incessante no sentido de que nós possamos dotar a nossa população de melhores níveis de saúde. E nesse sentido, nós podemos hoje sentirmos felizes e realizados. Agora faz uso da palavra o doutor Gilberto Parecido Severino, representando o prefeito. Maria Isabel Clase Andrade, supervisora local desse programa do leite. Dentro dessa política do Programa Nacional de Leite para Crianças Carentes, Ituiutaba está tendo um privilégio, o qual seja dentro de Minas Gerais, depois de Belo Horizonte e da região metropolitana. Nós estamos sendo um dos primeiros municípios do interior que temos a oportunidade de fazer o lançamento desse plano. E espera que esse trabalho, como o senhor me disse muito bem, hoje junto com a Isabel, esse trabalho é um começo. Nós estamos começando em Ituiutaba. E nós esperamos, de fato, que seja um começo. Bom, nesse momento, a Isabel vai entregar a todas as associações, a todas as entidades que serão beneficiadas com este programa, documento da Prefeitura e também da Secretaria da Presidência da República. Fica demais emocionada. Fica demais mesmo quando vê a força que vocês têm, quando vê o trabalho que vocês desempenharam, a correria que o doutor Hélio fez a gente ter, né? Sociedade Amiga do Bairro São José foi a primeira a receber este importante documento, este importante benefício. Agora é o representante do Bairro Sonacente 1, representante do Bairro Novo Mundo e Central. 860, Centro Social Leão, presente. Através do Centro Social Leão 13, Conjunto Havanha andaba. 62, Centro Espírita, Redenção e Recuperação. A solenidade prossegue. Nós vamos ter agora a entrega do importante documento a representantes do Centro Espírita Recuperação e Redenção. Agora, representante do Centro Espírita a Caminho da Luz. Representante da UMEI, União Mocidade Espírita Ituiotaba. Representante do Bairro Alvorada. Representantes do Bairro Bela Vista. Representante do Sol Nascente 2. Centro Espírita Obreiros do Bem. Representante do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Agora, São Francisco de Assis. Representante do Centro Espírita Cristã. Representante do Bairro Natal. Este é o representante do Bairro Platina. Representação da Comunidade Negra. E está o representante do Bairro Gardênia. Representantes do Bairro Ipiranga. Aí está a representante do Grupo Espírita Amor Fraterno. Bom, e após a entrega de todos os documentos a todos os representantes de bairros, de entidades espíritas principalmente, estamos chegando ao final desta cerimônia aqui na Câmara Municipal da cidade. É mais um marco da administração Rômio Anísio Jorge, Um Novo Tempo. Esse filme tem apoio cultural. Prestigie. Compartilhe. 17 de fevereiro de 2017, sexta-feira. A Esteio Rural promoveu o Dia de Tecnologia de Campos. Com ênfase na produção de milho e soja. O evento foi realizado próximo a Ituiutaba, na fazenda Cachoeirinha, e contou com a presença de vários palestrantes, levando informações e novidades para o produtor rural. Um sucesso! Esteio Rural 2017 Dia de Campos. Dia de Campos. No calçadão de Ituiutaba, você tem duas opções para comprar barato de verdade. Malucão das confecções e Vida Nova Confecções. Malucão das confecções e Vida Nova Confecções. Juntas na Avenida 15, calçadão de Ituiutaba. Ela está de volta! Promoção de aniversário que só a Ótica Central faz para você. Compre seus óculos de grau, armação e lentes acima de R$ 200,00 e ganhe um lindo óculos de sol da nossa vitrine promocional. Isso mesmo! Compre um óculos de grau acima de R$ 200,00 e escolha na hora um óculos de sol da nossa vitrine promocional. Ótica e Relojoaria Central. Dezenove anos com você. Avenida 15, calçadão. Higia Centro Médico. Nesse 2017, comemorando 11 anos cuidando de sua saúde. Higia Centro Médico. Rua 20, número 752, Ituiutaba. Você ainda tem aqueles vídeos em fitas VHS? Momentos importantes de seus filhos, da família e nem se lembra mais? Aí que entra a PVS TV Produções. Com nova aparelhagem, digitalizando suas fitas e assim poderá rever tudo em DVD, na sua nova TV, no tablet, no smartphone e poderá compartilhar com seus amigos na internet. Faça um orçamento. PVS TV. Avenida 15, 895 Calçadão. 3268-1968. VHS TV.